O novo centro obstétrico do hospital Dom João Becker de Gravataí foi aberto nesta terça-feira. Foram investidos cerca de um milhão e meio de reais, recursos do Ministério da Saúde e do Governo do Estado. O novo espaço conta com três salas, pré-parto, parto e pós-parto, e outros espaços adequados para o atendimento das mamães e dos bebês. O estado do Rio Grande do Sul é um que tem condições melhores, de boa natalidade, de uma boa convivência e se aproxima de níveis muito superiores. Mas ainda temos muito a caminhar e eu tenho certeza que essa é uma caminhada positiva em direção justamente à vida e à qualidade de vida. Essa reestruturação do novo centro obstétrico tem vieses super interessantes. Além de qualificar o atendimento, ele tem uma visão extremamente humanista, com a gestante no pré-parto e no pós-parto com a criança também. Então é uma lógica diferenciada de um atendimento adequado no momento mais importante da vida da mãe e da criança que nasce. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL